Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas também pode nos encontrar lá no facebook.com.br Barra programa Viva Bem E continuamos aqui a nossa conversa sobre impacto ambiental no ano de 2050 O nosso convidado é o coordenador do curso de engenharia ambiental Carlos Moraes Professor da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos de São Leopoldo Mas agora a gente vai ver também mais uma das ações que amenizam o impacto ambiental na quinta da instância Preveem essa amenização, vamos lá A quinta da instância desenvolve ações para preservar o meio ambiente Por exemplo, quando eu vou produzir um almoço para uma família, eu tenho a queima do gás Isso é uma emissão direta e emissões indiretas, por exemplo, quando um visitante vem até a quinta da instância Ele utiliza ou o seu próprio veículo vindo até a quinta da instância ou ele contrata um ônibus Um transporte coletivo para chegar até aqui E a gente faz a quantificação tanto dessa emissão direta, que seria a utilização do gás, da fazenda, consumo de energia elétrica Consumo de carvão, por exemplo, quando a gente faz um galeto, um churrasco Consumo de metros cúbicos de lenha, por exemplo, no inverno O pessoal utiliza lenha nos alojamentos para se esquentar A tradicional lareira, que todo gaúcho utiliza bastante Isso também tem uma emissão de carbono Então isso são quantificações de emissões diretas E uma emissão indireta, por exemplo, que seria esse transporte do visitante da sua cidade-sede até a quinta da instância Utilizando um combustível A gente é bem conservador quanto a isso A gente sempre quantifica que o carro que veio até a fazenda, ele utilizou combustível fóssil Melhor que ele não tenha utilizado Melhor que ele tenha utilizado o etanol Mas aí nós vamos ter aí uma diferença positiva para a natureza Então nós quantificamos tudo isso Em média, nós temos uma emissão de cerca de 300 a 340 toneladas de emissões de gás de CO2 equivalente por ano na fazenda Dessas 350, cerca de 150 são diretas E cerca de 150 são indiretas ou são já neutralizadas Para você ter uma ideia, uma árvore em média, ela absorve cerca de 190 a 200 quilos de gás carbônico durante seu período de crescimento Como é que funciona? A gente vai se lembrar ainda, se a gente refletir quando a gente estudava no colégio Lá na quarta série, a gente aprendeu sobre a fotossíntese Como é que funciona? Por exemplo, essa árvore que está atrás de nós Essa árvore que está atrás de nós, ela faz a fotossíntese Ou seja, a gente tem o gás carbônico que está aqui na atmosfera A gente não consegue visualizar ele, mas ele está aqui Então o gás carbônico, ele está aqui, essas folhas todas Elas estão absorvendo esse gás carbônico durante o período de fotossíntese E estão fixando nesses galhos grandes que nós estamos vendo O gás carbônico na seiva dessa árvore Por que ela fixa na seiva? Porque ela utiliza como combustível para o seu crescimento É a energia da árvore para ela crescer Então a neutralização de carbono feita pelo plantio de árvores Ela ocorre durante o período de crescimento dessas árvores E daí as pessoas vão se perguntar Tudo bem, mas todas as espécies absorvem essa mesma quantidade? Não, isso é uma média Na realidade, cada espécie de árvore tem um nível de absorção diferente Cada espécie de árvore tem uma fixação diferente de gás carbônico Uma média seria cerca de 190 quilos por uma árvore no seu período de crescimento total E no final, Rafael questiona o ano de 2050 Lá em 2050, qual vai ser o custo que eu vou ter por ter optado por utilizar a gasolina ao invés do etanol? Quanto é que eu vou estar pagando uma fruta para os meus filhos se alimentarem E uma verdura para mim ter uma alimentação saudável? Pois é, uma pergunta ótima, né? Eu vendo esse segundo VT que foi feito lá E a questão dos carros, do etanol, né? De tudo isso que ele fala ali para nós Eu fico pensando que, como estatística, né? Em janeiro e fevereiro do ano passado, 16 mil novos carros parece que foram vendidos Algo assim, né? Algo assim? Nós vimos Porto Alegre completamente diferente Para ir de um bairro a outro, quanto tempo a gente demorava há dois, três anos atrás Não muito E quanto a gente demora hoje Essa consciência até para sair de carro ou não sair de carro, professor? Ah, com certeza Eu acho que assim, as soluções elas já estão aí, né? Nós já temos vários países no mundo que investiram muito no transporte coletivo No uso da bicicleta Mas nós, como somos um país em crescimento econômico, né? Existe essa visão de que a riqueza está ligada ao bem material, né? Então, assim, uma família de quatro pessoas, por que precisa ter quatro carros? Exatamente Dois é a coisa mais comum, eu fico Realmente abismada, mas dois é a coisa mais comum É, então, assim, eu acho que o que precisa hoje E aí o poder público, as organizações precisam reconhecer Que é necessário um investimento na mobilidade urbana Uma melhor mobilidade urbana para que a população, né? Não, não... Imagina em 2050 nós acostumados não mais a ficar uma hora no congestionamento Mas sim três horas É muita coisa Não, ninguém quer se acostumar com isso, né? Claro, claro, com certeza Então, é preciso que a gente realmente tenha um transporte público, né? Para toda a população, né? E as pessoas têm que se conscientizar que é a forma de a gente ter uma vida melhor, né? Protegendo o planeta e reduzindo essa poluição Porque essa poluição, por mais que a gente pense Ah, mas eu tenho um carro, eu não estou poluindo, não Mas na medida em que ele está naquele trânsito extremamente poluído Ele está também se contaminando Ou seja, a saúde dele também está sendo bombardeada Não está sendo prejudicado, né? Claro, claro Então, são várias coisas que nós temos que fazer para poder... E os que são com 30 e poucos anos, 40 hoje, que vão ser os velhos de 2050 Será que eles chegam realmente... Chega esses milhões de idosos se continuar a poluição desse jeito? Que a gente já está vendo que bombardeia a saúde? É Com que saúde chegarão? Cada vez mais essas doenças crônicas, né? De... ligadas a pulmonares, etc. Elas crescem, né? Elas crescem, exatamente Elas crescem Me chamou a atenção a questão... Sim, sim Inclusive, o Bolsonaro, a nossa universidade hoje está pensando em desenvolver um instituto de doenças crônicas Que estão muito relacionadas a essas questões que... Estão acontecendo por a gente não... Tendo problemas, realmente, com a qualidade do ar Claro Me chamou a atenção também, quando ele deu os dados ali, a informação sobre as árvores Que é durante o crescimento que mais absorve Isso é uma informação importantíssima Que plantar novas árvores, fazer reflorestamento Neste momento seria um bom caminho? Ah, é fundamental Porque ele faltou talvez complementar Porque a árvore, quando adulta, né? Eu não sou biólogo, mas meus amigos biólogos estão sempre dizendo isso A árvore, quando adulta, ela praticamente equilibra o quanto ela absorve de CO2 E o quanto ela libera de oxigênio Mais ou menos equilibra Se de dia ela absorve mais, de noite ela libera também os CO2 Certo Então, há um equilíbrio Então, a árvore adulta já não... Claro, ela tem outras funções, obviamente Lógico, evidente Mas quando se fala em reflorestamento, né? Também tem que se tomar um cuidado, né? O reflorestamento, preferencialmente, né? Com árvores nativas, para que... Não só a questão da árvore em si Mas de toda a fauna e a flora que acompanha Não é só plantar árvore Não é só plantar árvore Mas sim o tipo de árvore que seja adequada àquele local Aquele contexto Para que possa também fazer com que a fauna volte para aquele local Isso é fundamental E o senhor, como professor, nota essa população que está na universidade hoje Que muitos chegarão a ser viáveis Porque estão muitos jovens na universidade, né? Em 2050 Eles já estão mais conscientes, professor? Olha, eu, como eu sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental, né? Grande parte dos meus alunos estão nesse curso, né? E, enfim, estão ali porque eles acreditam E são apaixonados A gente nota, quando eu lido com eles, são apaixonados, né? Cada um carrega a sua caixinha de Pandora A esperança de que nós vamos conseguir, né? Mas o desafio é muito grande, né? A gente, por exemplo, ficando a questão da universidade A gente hoje trabalha o aluno graduando, está se formando Para que ele tenha uma conscientização melhor E que ele consiga aplicar os conhecimentos Que vão desde a educação Mas também o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas Ah, ok E ao mesmo tempo, a gente também tem que fazer um trabalho Junto ao aluno do ensino médio Para que também ele já comece desde lá A trabalhar com projetos sustentáveis, né? O senhor acredita que o caminho seria Educação ambiental ser uma matéria do currículo? Essa é uma discussão também bastante polêmica Pois é, por isso que eu puxei Eu já ouvi também Porque uma matéria ou conteúdo dentro de outra matéria De outra disciplina Melhor dizendo, é que eu sou do tempo da matéria Sim A disciplina, né? Então, conteúdos de educação ambiental dentro de uma outra disciplina Ou uma disciplina de educação ambiental? O ideal, eu diria assim O ideal é toda disciplina Ela ter um conteúdo dos aspectos ambientais Impactos ambientais envolvidos naquela disciplina Na universidade, principalmente em engenharia Um professor vai ensinar usinagem, conformação e assim por diante E ele precisaria ali na disciplina dele Trazer a questão dos aspectos e impactos ambientais envolvidos naquele processo Quando o senhor diz precisaria, ainda não está incluído isso? Ainda não estamos Por isso, mesmo nas universidades, a gente acaba tendo uma disciplina específica Nos cursos de engenharia e alguns outros cursos Para tratar da questão ambiental Mas é que isso é muito novo Do ponto de vista do ensino fundamental e médio Eu entendo que a educação ambiental tem que estar em toda a disciplina Se é um professor lá no ensino fundamental sozinho, ele tem que fazer isso Os professores em cada uma das matérias têm que trazer esse conhecimento Claro Pois é, e o que a gente quis trazer para vocês nesse programa foi mais conhecimento Porque a gente sabe que é a coisa mais fantástica Quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica Mais ele cresce e mais nós temos uma vida melhor e mais saudável E aqui o nosso viva bem, que nem eu digo sempre Viva bem porque a gente merece Mas a gente tem que fazer também a nossa parte para vivermos bem E ele fica por aqui, o nosso programa de hoje Voltamos na próxima semana com mais atrações para vocês Mais conhecimento, mas também mais alegria Se comuniquem com a gente no Facebook e também no nosso e-mail Professor, me dê sua mão esquerda porque a gente termina de mãos dadas Porque sozinho a gente não é ninguém, né? Pelo planeta De mãos dadas, pelo planeta Obrigada pela finalização linda De mãos dadas, pelo planeta Faça isso, abrace quem está aí com você agora Vendo o programa e faça isso De mãos dadas, pelo planeta Faça esse gesto, faça o convite E mandem dizer no Facebook para a gente Quantos fizeram esse gesto quando a gente terminou o programa de hoje Beijos, viva bem Que a gente merece, né? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti